Abertura 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 Actually N título That B Can Aрок 不用 Obrigado. 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 ... a hindu dais jego o dy o dy o sy братa o dessOU o button so ada 0 a 2 a a b que eles vão para o outro fazer tudo. Se você é acessado, então, ou seja, quem se começou no outro, sabe que o outro não vivem em um ser anagilists. Má um dois em bırak, não vivem em um anagilists, não vivem em um um anagilists. Então propriamente, se você quiser um anagilists, ou não vivem em um anagilists. Então, não é muito legal, mas mas se for a tira mais para você não vivem em um anagilists. Pessoal, Bem, Pessoal, não vivem em um anagilists, Olha já, é uma edição mais forte, porque todos os animais e navyam Então, o que é o que é o que é? não agulamem que não agulam. Não agulam. Na minha mente é muito importante e que está numa gravada, em uma gravada por toda a invadir, em cada avia de todos os anos 80. A gravada pela gravada, é o avial era muito mais o avial da Estipulina, as marças começaram a... Mas algo assim como o que foi assim para o avaliar, em uma gravada em se considera que não agulam porque é um avaliado. há uma questão entre 10 e-mails em 120 e-mails 120 e-mails e-mails em um coelho, não é isso aí? Ok? O que é? É um arrembo-gmail. É um arrembo-gmail. Vocês estão vendo o meu arrembo-gmail? Você vê que é um arrembo-gmail. Então é um arrembo-gmail que o arquiteto, é um arrembo-gmail. Você vai ver se é um arrembo-gmail. Então, o que eu acho que é uma coisa que é que é um tipo deواf jokes. Que existe uma coisa de se pretender. Então, há um padrão que é Então, aqui eu soube que você faz primeiro. O que você faz algum tempo? É um padrão. É um padrão que você faz um padrão para eu resolver o que você faz isso. Ou que você faz uma pessoa que faz isso. Zó, a pessoa, tem mais um 500 anos e inteira, é uma vez mais um, se você acha que você não sente mais um, isso é uma vez mais um, isso é um o que um o que ele diz, Their mulher é uma alíma, ela é uma alíma, ela é uma alíma, é uma alíma que é um bom de nada além de esferma, ter uma alíma, um bom nada ar theáf, porque eu vou dizer aqui uma coleçãoпонia, mas como a manquilada. core2, pode cairá, mas também, nós podemos ver que você tenha ela. Você pode ver com quem ela foi, até mesmo assim, com o tipo de um. É isso, então. Então, tem um, o imã é que eu questione que eu quero ir ao finalizando e agora é o processo que eu quero dizer eu não estou melecado mas eu entendi mas eu vejo tudo que eu quero dizer mas o que eu quero dizer é um problema e isso significa que os dois outros um então dizem eu neste tipo de meio muito 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 bem mais não é uma situação muito grande que você quer dizer isso é muito bem isso é uma questão é uma questão é uma questão constituição que é um que é que eu estou falando e apoiar, sobre o sentido, a ele é confusão... Então, estamos entretendo muito, pelo menos, pelo menos, para o Guz phras. Estamos entretendo muito, pelo menos, ou pelo menos, no chagreia, muito mais uma coisa muito, no chagreia e no chagreia. Na questão de ver, é, agora, a monarquia é elevaça Essa é o chagreia, é um ditado, como é um grande e-quefe, é o chagreia que tudo, porque era um chagreia é um chagreia muito. É uma chagreia na Coreia, mas era um chagreia em Europa. Câmple, você podemidrar muito. Tinha uma chagreia. naquimыш'hane森, cefrutuganite, eitra eitra, o andere, o расскhardhite, são um único de um módulo, bem tempo, mas uma nota, mas uma nota que acerta, hoje, o que é? Mas fazem todos os pensamentos? há um número de guarda, há uma coisa para ler, há um número de aprendizagem, há uma coisa para ler e para ler todas as tarefias, mas... E aí Então, o que é o que é o que é a gente que trabalha para fazer um atendimento para fazer um atendimento de um atendimento de um atendimento. É isso aí que nós vamos ver com a prédio sobre como é que é um atendimento. Isso é uma forma muito simples. Você vai precisar de fazer algo que vocês gostam de fazer. Tem algumas coisas que vocês gostam de fazer, mas eu vou fazer um atendimento. Você vai fazer uma atendimento de uma atendimento. E aí Nessa, eles fizeram as coisas aqui já no passado. Eles fizeram o que eles fizeram, eles fizeram o que eles fizeram. Mas como você funciona? Isso funciona com o memosso que você imagina com o aplicativo. E alguém que você quiser consegue usar o aplicativo? Não tem alguém que você quiser. Então, você vê que tem uma memosso que vocês escrevem, que é uma textura que você precisa de escrever no texto, que não tem um alívio como Google Docs. Ou em Wordpress, Wordpress, Eu não sei mais o Speaker 1 ano que esta, uma era só, um nórom, parece um nórom, um homem, um nórom, um um nórom. Além do que você quer, nós precisamos de encarar um monte de pesquinha e-companha, um sono torrentes, um número de três, e-book andilos de qualquer um, se você quiser... Mas podem deixar essa missão, então, vocês vão ver um análise, para o que eu faço à lua, você vai ver no b one that time você sente por um تعolognd-se, e aí eu vou fazer um conversar primeiro e aí eu vou falar sobre isso Ono não é mais um encontro que noēmbolecinho, mas não vai trabalhar. Mesho como assozinha irejハ de comerciais mocha de comerciais, nesse exemplo, a gente pode fazer um bom órgimo de comerciais. Então, nós vamos ver que o órgimo de comerciais é melhor bom em cima do órgimo de comerciais. O órgimo de comerciais se tornou em requer Superior de comerciais, é um mais um destino que ele tinguiu e não em conta de comerciais. É isso aí, mas eu não fico sobre o órgimo de comerciais. Então eu não vou c classified esse tempo em outras outras pessoas, tem uma corrente de comerciais, onde é? Não existe a futeço, mas eu vou cairar de comerciais. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí? Vamos lá. Vai ter que falar sobre isso. Eu não vou falar sobre isso. Vou falar sobre isso. Não vou falar sobre isso. Mas, em você não enfocou. Eu vou falar sobre o texto do artístico. Então não é claro que vocês tiverem que a gente se envolveu. e não foi um trabalho dos que não são fãs, mas não há um o marcado quanto mais que é uma espécie de resposta, o deixa onça seria. Mais isso é fãs, mas você não significa, não tem um papel, 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 não tem um papel. Um papel que não tem um papel. E é um papel, talvez, Tchau, tchau. E aí eles eram no mais poca. eles estavam avisando para gente, e não poderia ver. Eles foram avisando para gente com as pessoas. E aí E aí Além da comunidade, isso é um 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 esquivar, e talvez também precisamos reforçar isso para homenagem para estrangeirmos a direção. O que as operam foi, são que eles não se assistem ao tratamento do dia de bom dia, mas eles também tinham novas atrachos e-mails com apenas garotas sob teletro de bom dia, sem estrangeiros e tigitoc, sob teletro de bom dia, e isso paga o que retoroum o que foi que eles meiam comentário pra optar que eles receberam um informado que é uma revésidentificação pela qual é o que eles funcionam para os clientes e as pessoas são conhecidas por meio da imagem ok? então o Google não está começando a fazer um produto Google não está começando a fazer um outro Google está começando a fã de trânsito e nós começamos a fazer um outro nós estamos trabalhando com oikipedias temos um número de um podemos fazer um ano de 10 anos que o pessoalmente é o nosso trabalho ou temos um patrocinado ou então nós trabalhamos onde estamos trabalhando E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. assim que o indivisca é o nosso canal. Mas não estamos aqui no kipédia, mas isso aqui no kipédia, mas como vocês podem ver com o que foram assumidos de todas as questões que vocês fizeram. Nós fizemos isso no kipédia no kipédia no kipédia no kipédia no kipédia no kipédia. Então, as testas armáilas, a gestão armáilas, então vocês não se mexerrem nouto perdão, não é o contrário que vocês acham que é programação das snapáticas ou que vocês podem achar uma coisa para falar sobre isso o modo gráfico é que nós jamais nos referimos ao tocar é o que vocês acham que Mukurtu, você vai achar em relação ao cérebro e se achar em relação ao cérebro. Você está entendendo com o oposição do ciclo de pesquins vocês acham que tem que se achar em relação ao cérebro com no cérebro, você acha que tem que não está vendo no cérebro. você não Уорaca em não é usando tudo isso tem a expectativa, tem a expectativa É... É um tempo que... ...não me perguntou até isso. Não me perguntou até isso. Depois de 4 anos, os gente já usou. Mas eu realmente não gostei. E eles não me perguntou até isso. Mas sim, eu estava me perguntando até isso. Agora, o caminho que eu faço isso, o caminho que eu faço é a fazer um processo de ensino que vocês gostaram de terem. E a partir de rachamento de resímitas. E a partir de rachamento de resímitas. E se não se não perguntou em resímitas. Só que você não está falando em resímitas. . . Eu trago quando eu não me Jimmy, ele não me cairam? Sim. É isso o seu choque. E ela se ele jaqim vo e que ele não me cairam. Não. É o afu. É assim. É... É ashoe. É aquilo que eu fico. Então, se não é, é assim, é isso, é não é. É isso, não é? É isso mesmo. Eu tenho que explicar para vocês. Porque as pessoas que chegam eles me ligam em uma nova 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 sermão de um fico em um45 É um fico em um fico no que a nova 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 nova설 Então, nós no começo de fazer isso de novo Então nós missioni que pegamos E assim, eu não sei ver, mas eu estou falando que está em uma aliança, eu estou como um monte de novo. Então quando nós vamos nos acompanhámos para ver isso, nós vamos as alianças de novo. Existem um aliança e o bem-vto. Ele é um aliança, mas isso é o trabalho. Ele é um adotor, ele gabe soldado separete e.gabe a far aparte. Quando o aliança separete separete, eles precisam de acordo com, Mas se você tem um com um aliança, então você não precisa de acordo com o separete quando o aliança aposta a aliança. Então, nós falamos que ele é um um médium e ele não lhe tem que tomar um sombore alquiler E ele não é importante Então, vamos lá, ele é um médium e ele é um médium e ele é um médium e ele é um médium Você não sabe que ele é um médium e ele é um médium e ele é um médium e ele é um médium A 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 Então, isso eu vou dar um 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 então vamos lá ok né chavemos essa essa isso então misturamos isso agora vamos dar um está aqui ok então o que faz esse vamos nos o nosso também o nosso 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 não í importância para o que você quer que você tenha aprendizado aguyênqueiz считado sobre isso eu não falo que você não vai trabalhar com isso mas eu não fiz um bom? mas eu fui até que você gostou não, é um bom não, você mesmo isso me ajuda se eu não fico se você não me faz isso eu vou fazer tudo isso eu vou fazer tudo isso eu vou fazer tudo isso e eu vou fazer tudo isso eu não me apeteço Aí você tem que a Danshadeira Nos encerrarmos todo o jeito Você tem que você tem que abrir Você tem que la passageira Erra de todos nós Você tem que se as maracas Até que todo o mesmo Agora você tem que simplesmente Puxa Ative na Rainwater E se você tem que Jesus Então você tem que a ver Então seja o outro Vamos lá... Ele está bem bem. Ele está bem bem. Ele está bem bem. Ele está bem bem. E começamos a fazer ele vir em novembro. E começamos a fazer ele nascheinlich texto em marco em 2014. Vamos lá nos milagros, em 2015. Em comecemos a começar a fazer ele com 8. Então, o dia seguinte eleinek teve uma dificuldade em novembro. Em um mês, em comecemos a fazer o que ele está a fazer ele15. então eu falo que o pessoal está fazendo, então a gente vai deixar a ver como você vai estar fazendo um dos deus, então eu vou estar fazendo um dos deus aqui, então eu vou fazer um dos deus, em se cocoa. Eu vou fazer um dos deus, mas com um dos deus antes, eu vou fazer um dos deus deus aqui. . 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 então ok ok então então a gente a gente sabe a a nós queremos que o homem se escreva. Você é um homem, você é um homem. Então, o homem. Então, o que o homem não sabe fazer de fazer de saber sobre o homem, e a escrever sobre o homem. Existe um clé de trânsito automático. Existe um Google Translate, Bing Translate. É o Bing Translate, o que é o mais importante para o nosso curso, mas o Microsoft não fazemos nada mais rápido. É um clé de trânsito automático. O que é isso? Que talha assim, quer dizer, do internet. Porque você faz um melhor dano mais um pouco? ou não, ou não. Ouai, 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 oi mais um pouco mais um pouco para XDDD Mas você faz isso. mas tudo bem? Será que não dá um pouco para o time? Às vezes? Às vezes, para um momento que você quer que você não fique, com o que você nunca buta. Agora, além de ter resultado para você ter uma coisa maisオíde, Às vezes, nós estamos fazendo um momento de ter termos ao final do motor. Às vezes que você usa uma coisa que você tem um medida que você gosta de que está sendo expressada. Ou seja, para mim. E aí, o que é? 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 E aí Se você tiver um equipar, mas não vender um equipamento ou não vender um equipamento Se você tiver um equipamento Isso é muito simples Se você tiver um equipamento. Então vai ter uma equipamento. Se vier para assustar mais um equipamento Mas isso é necessário para você ficar para você Mas é uma equipe que está em sua equipe não é o que nós queremos, mas o que nós queremos, vamos nós queremos, nós queremos . 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 Então, você vai começar, você vai começar com uma . ... ... ... A pessoa pode, ou mais como se os anem mei lidamunhar. Assim, o alerta do vento e, assim a porta do vento e, o tipo do vento e não me lembiam, não. Então se vocês tenham não funcionam, não a barante? Vamos. Então se você não Christian, você tem um sensor pequeno, você tem treinado em um lugar, vai ser um espéitivo mas onde você fala, você também tem um espaço para o que você dá para escolher? Tantando... Tantando... Isso não é mesmo, isso não é mesmo, Tem uma ideia, é uma coisa mais importante em relação ao lodo, e diz uma coisa mais importante para um exemplo. Tanto que existem mais importantes para o comar. Para os relacionados no mercado, um meio mesmo mundo o mundo mundo para mais um ou até ou seja é muito mais médio a líquido mais senão como você vai perder o as para o por o That was a little. Mas não, nós não vimos, a gente faz isso. A camisa é muito camisa. Mas camisa é muito mais ao mesmo tempo. E a camisa é muito mais ao mesmo tempo. Então, nós temos um um descanso em um espaço que a camisa vamos! A gente vai dar uma foto diferente para fazer isso apenas. A gente vai dar uma foto, porque a gente vai dar uma foto próxima. Nós vamos apontar mais. Isso é tempo. Então, isto é quito o tempo aí, é o tempo que ele faz. Ok, então nós temos aqui... Isto aqui um pouco pra gente já? Sim, sim, eu podemos... Tomem, a chamava, a chamava, a chamava floreta em se assapcagemestada para os materiais estejais Nós temos que falamos ao seco ar. Esta, se mejor, esta, está? Esta é o chico-lego, esta, o chico-lego, esta é o chico-lego. Aior potú, estamos lá, a partir de que você escreveu os meus... Ok? Então, quando saíram os carros, e nós não colocamos, não? Isso é um carrosho, não é? Isso é muito importante. Quem é queimou, começar a acertar a acertar a acertar, na Wikipedia, é esse acertar. Isso é um cara que você consegue ver aqui. Não tem uma ideia de dar um comentário e um comentário. Ou um comentário que você tem um comentário, um comentário, um comentário que você não consegue ver um comentário. Então, é um comentário que você não consegue ver um comentário. Você vê aí, um comentário, um comentário. Aqui, você tem um comentário. Eu vou colocar aqui mesmo no США. Quem vê o que você vai colocar no YouTube? Eles estavam colocando no YouTube. Criê, ver, o que você escreveu nisso. Você vai usar o seu site. Você vai usar o seu site, ou vamos usar o seu site. A respeito. Além disso, o que você vai usar o seu site, mas você vai usar o seu site. Então, se você vai me ajudar a você com isso, que é um dia que você vai ver se guardar o seu site. de referência e da vida e da vida o que é muito importante então aqui você coloca um monte um monte de referência olha aqui olha aqui olha aqui agora você vai ter que para fazer você vai ter que para isso que você vai ter que se é um monte o que você vai ter que ver E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. a gente vai querer ver no jeito O que é bem É o que é? For which piece? For this piece? Tem que deplear Você se sente que você se sente Você não tem antes de ver em uma ginlina Você vai pegar É intentione quando eles saem Você faz aquele que se sente cigarro Isso me parece Ante é uma inimiga Você pode ter feito um outro ... mas eu minta a nós que você não quer que faça. Acho que... Você está muito bem de português agora? Isso bem. Isso bem. Então... Quando eu me vou... Foi, vamos lá. Vamos lá em casa. Isso é bêta. Isso é bêta. Isso é bêta. Foi bêta. Não, isso é bem que tu não fico só isso aqui, não é? Então, você tem o que você tem no afir. Sim, você tem no afirmo. Sim, você tem no afir. Você tem no afir. Você tem no afir. Você tem no afir. Isso é bêta. Eu sou bem, isso. Bem, 무엇 Male. O url... Obrigado. Obrigado. Obrigada péramos. Obrigado mic? Obrigado. . 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 em dia. Então, 13,000 artes em todo em inglês, então, em inglês, em inglês, em inglês, em inglês, em inglês 40 artes 325, são aquis muito valorados em inglês ebreus em inglês m ина tbei mas não tem aplicar a marca de plimipédia, mas... ...machapte. isso é uma vez mais, no plimipédia, a minha vida, a cada dia, termina de 1,500 artigos e não se enquadra com 80 anos! Ok? Então, não se torna de dia a dia. Mas isso é um 40% a 50% de 60% que não se enquadra cada dia. Ok? então 40 por meio de 300 é muito menos que o que é, sim, tem que ter uma vez mais mas é mais 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 que é bem, que é tudo bem que o que é possível é que é uma coisa que é relevante para o que é agora agora é o tempo que é realmente muito bom então tada, e vocês são muito mais muito mais meleminos muito mais meleminos para se trabalhar com isso e para se arrumar e para o mundo o que é o que é Obrigado.